De agressão, mas reforça a amizade. Emílio, pode soltar a vinheta? Claro! Ah, tá bom. Vamos lá! Vinheta! Zuzu! Daniel Zucca e Emílio Surita! A resenha mais falada do Brasil! Zuzu! Olha eles! Zuzu! Emílio, vamos lá! Primeiro é uma notícia triste que você sabe que eu trago aqui o jornalismo, como eu te falei. Por que você traz notícia triste? Porque é difícil ter tanto conteúdo, então eu puxo alguns que podem ser informativos e não só grassejos. Mas as pessoas gostam de ser informadas. Então tá. Então vai lá, me informa. Então é o seguinte, o bicho tá pegando os Estados Unidos, você viu, né? Pediu pros cidadãos que deixem a Rússia imediatamente devido à guerra na Ucrânia. Risco de prisão e um assédio arbitrário por parte das agências de aplicação das leis russas, não é isso? E segundo a inteligência ucraniana, isso a gente nem sabe, mas a gente tá fazendo um ano dessa guerra, né? Isso. Para comemorar a guerra, o Putin vai ter o maior ataque do momento dessa guerra. Um ataque que mostra esse conflito na Ucrânia, o bicho tá bravo mesmo. E olha o que teremos lá na guerra. São 300 mil soldados, um grande ataque em Donbass, que você sempre cita aqui, a região do leste da Ucrânia. Então... E quase 2 mil tanques. Exato. Que pena que essa guerra não termine. O Putin, olha lá. O Putin único que tá levantando... Mas você viu o Lula falando lá? Exatamente. O Lula tá criando uma força entre os países. É só não atirar. Quando dois não querem... Um não quer, dois não brigam. Um não atira. Quando um não quer, dois não brigam. Mas acontece que a Ucrânia tava lá na dela, invadindo. Aí o repórter fala assim, não, mas o senhor é do BRICS, o senhor não sabe fazer... Não, não, quando um não quer, dois não brigam. O cara resolve com o ditado. Lógico. O ditado popular vai resolver. A gente viu como ele é pacífico nos debates. É, ele quer tomar uma cervejinha com o Putin. O problema é que ele só toma vodka, então... Não vai ter se o Putin beber alguma coisa. O que mais, ô Suzy? Boa, Fabião. Ó, o... O negócio vai ficar feio lá mesmo. Vai, vai. Infelizmente. E agora os ucranianos também estão com os tanques. Os Leopard estão com os tanques. Então, estão se preparando. Você viu o tamanho do tanque russo que eles destruíram? Foi um tanque mais moderno. Uma coisa enorme. A única coisa que o Putin falou é que ele não vai matar o Zelensky. Isso é uma promessa. Se ele invadir, o que é? O resto? O resto também. É, cidadão. Tudo vai puxar. Vai deixar o Zelensky andando de moletom aí pelo mundo. Isso. Quando o Alex Kulfo esteve aqui no programa, vocês até puxaram esse assunto, mas olha que triste, né? A Volkswagen anunciou que irá suspender temporariamente a produção em três de suas quatro fábricas em atividades no país. Com a falta de peças, a empresa dará férias. Isso é muito triste. Coletivas para os funcionários das unidades. São férias eternas. Isso. Aqui também virá. Isso é uma tristeza, né? Aqui eu sinto um cheiro que teremos férias também. É um passeio. Isso é de praxe do RH, né? Querida Marli. Lembra que ligava pra gente? Já sofri com... A Marli. A Marli liga. A Marli. Marli. Marli, Marli. A Marli tá te chamando no DP. Isso fica melhor. Estamos às férias. Ô, beleza. Quando vem. Eternas. Você nunca mais volta. E vai acontecer com a turma de São Bernardo do Campo, São José dos Pinhais e São Carlos. Ainda falam que é reflexo do Covid-19. Só a fábrica de Taubaté que ainda trabalhará em dois turnos. A gente tem que chamar o nosso personagem novo, que é o Gereck que tá falando, que é o Alex Tufo. Ô, sem gracinha. Ô, Samidana. Por que tanto? Só um pedaço. Alex Tufo. São dois comprimidos, cara. Não custa da lei. Dois comprimidos, já era. Deixa eu falar sério. Fica aí, pô. Não, agora vamos falar sério. Vamos lá. Vocês estão muito humoristinhas. Não. Por que tanta demissão, professor? Por vários motivos. Existe uma massa de demissões em empresas de tecnologia, tanto no Brasil quanto fora, demitindo milhares de funcionários. Então, Google, Amazon, Twitter. A impressão é que elas estavam inchadas. Gatos gordos, como diria meu amigo Alberto Moisés. Muito gato gordo, você precisa dar uma enxugada. E também existe, principalmente nas techs, empresas que nunca deram lucro. E os caras falam, ó, bichão. Empresa pequena que o cara compra pra ver se vira. Vai valorizar, vai valorizar, o dia nunca chega. E, obviamente, a gente tem riscos, né? E esses setores, às vezes, já estavam sofrendo por causa da pandemia. Ficou com um estoque grande de carro e agora com taxas de juros mais altas. E, principalmente, uma perspectiva pior pra economia brasileira, muita gente tá deixando de comprar carro. Então, isso pode ser um dos motivos, principalmente, de comércio, de varejo. A gente falou daqui, né? Das americanas. Depois eu falei também da Marisa, que tá sofrendo bastante. Isso é fruto da população ter menos confiança no futuro. E os juros mais altos, que é um remédio pra gastança do governo, também prejudica os mais pobres. Ou seja, o elo mais fraco sempre se ferra. Muito bem. O que mais, Luzi? Tá vendo como é bom ter seriedade? Tá lendo. Calbi foi bem. Salve de palmas para a Samina. Boa, Calbi. Obrigado. Vamos! O que mais? Não agora. Uma reportagem que eu puxei do New York Times. Agora é desinfluenciar. A gente tem os influenciadores da internet. E a nova moda nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok. Várias pessoas estão usando as plataformas pra dizer aos fãs pra não comprarem. Resistindo às pressões das famosas tendências virais. A ideia é fazer que as pessoas parem de comprar por impulso. Principalmente a geniosa geração Z. O que que acontece? Tem as influenciadoras que falam, compra esse produto, não sei o que. Agora você recebe muito anúncio por causa do algoritmo. Sim. Então tá numa outra pega dos influenciadores. Falam, não, isso é uma porcaria, não compre. Fazendo um link com essa bela notícia que eu trouxe, Emílio, em homenagem até ao Morgadão. Mas quem que tá falando pra não comprar? Alguns. Os desinfluenciadores. É, alguns desinfluenciadores. Desinfluenciadores. Ah, desinfluenciadores. Os que não vendem produtos. Que não conseguem patrocínio. Não necessariamente. Eles fazem unboxing, eles abrem o negócio, o produto fala, não, isso aqui é uma porcaria, não funciona, pra não comprar no impulso. Pensando que a internet está muito louca, você sabe o que que é o termo? Musbang? Já ouviu falar? Não. Nunca ouviu. Não é do Xvideos, pode ficar tranquilo. É só a galera que posta vídeos, Morgadão, comendo feito um desesperado. Esse aqui é um youtuber, o Nicolas Péu. Ah, já vi isso. Ele foi um dos primeiros homens a criar esse tipo de conteúdo nos Estados Unidos. E o youtuber engordou 100 quilos. Eita. Mas ganhou 3 milhões de seguidores. Agora ele tá obeso, famoso e doente. E não consegue sair da cama. Olha que doentio que é isso, Emílio, esse tipo de conteúdo. Você tem que ver as japonesinhas, já viu? Tem as japonesinhas. Tem as japonesinhas também. Olha, ele tá agora com... Praticamente não consegue nem respirar. Agora ele virou o homem elefante, ó. O cara fica comendo junk food. Não é, Morgadão? Como tem pessoas imbecisas. O cara não faz pra aparecer. Não faz pra aparecer, mas tá... Isso viraliza. Até no Japão isso aí virou tendência. A gente tem um vídeo, se tiver na agulha, pode até colocar. Virou tendência? Olha lá. Olha lá, o que tá acontecendo. Tendência de gente meio tonta. Olha que ideia. Olha o tamanho do yakisoba, dessa japinha. E não é só mostrar o prato. É comê-lo inteiro durante o vídeo. É mostrar comendo. Isso é uma loucura, né? Pra onde vai a internet, o mundo está completamente... Perdido. Olha. É, pelo amor de Deus. Dá uma gorfada, vem do vídeo. Nossa, mano. Emílio, você gosta de bonde. Ela ficou gordona também? Essa ainda não, mas vai ficar. Vai ficar. Tá ficando o caminho da gordura. Mas esse aí eu acho que é Leonardo. Não sei. O do cara não foi, né? Não, do cara não, mas desses aí eu acho que é Leonardo. É, pode ser. O cara é gordo. Ele pesa 55 quilos, porra. Olha o tamanho. Nossa, nossa. Jesus. Olha o morgadinho aí, ó. O cara tá com respirador também, né? Isso é um morgado em Orlando, nas férias. Sou eu. Para, não aguento um hambúrguer. É. O que mais? Você que gosta de Boeing, tem um Boeing 737 que foi aposentado e aí virou uma vila que tem uma diária agora. Você pode se hospedar. Tá no bingo agora. Custa 7 mil dólares a partir de abril, já tem vaga. Quem topa? Mas se você não tiver dinheiro pra se hospedar nesse Boeing, pode alugar uma casa do Delare na Praia Grande, que sempre tem uma bela de uma surpresinha. Aliás, você deve ter visto o vídeo na Tailândia. Você viu esse vídeo na Tailândia? O cara tirou uma cobra de beijos. O cara foi tirar o forro do teto. Ah, cobra não. Melhor morar no Boeing do que ter uma cobra em casa. Você tinha visto esse vídeo? Eu vi. Impressionante, né? Eu vi. Chamaram os bombeiros na Tailândia. Samy, você que está participativo... Ah, eu tô. Teve um vídeo que viralizou. Eu queria muito a sua opinião. Ele tá participando, eu tô vendo. Você viu? O ministro do trabalho, nosso querido Luiz Marinho, chamou o saque... É o cara do Correio. É. É do Correio? É aquele que quer trocar o Uber pelo Correio. Ah, perfeito. Perfeito. É bom. Então ele falou o seguinte... Não, o gabinete do... O gabinete tá uma maravilha. Mas olha o depoimento dele. Sensacional. É o saque de aniversário do FGTS. Ele acha que é um engodo. Vamos ver o vídeo. E queria também deixar aqui aos senhores, pedir apoio aos senhores nesse debate. Porque eu estou devidamente sendo muito atacado pelo povo do chamado mercado. Mas aqui nós somos um mercado, não somos? Claro. Mas quando o pessoal dos bancos estão muito nervosos, porque eu tenho feito falas que vou pautar pra gente rever o saque aniversário do FGTS. Muita gente já acha, mas por quê? Coitado trabalhador, tem direito? De fato, tem direito. Era o trabalhador, o fundo de garantia. Mas ele tem dois papéis importantes. Um é construir o fundo para investimento, habitação, saneamento. E tem o papel de socorrer o trabalhador no infortuno do desemprego. Mas acho que o saque aniversário é um engodo, porque atrapalha a lógica da indústria. Porque vai enfraquecendo o fundo para investimento. Deu pra entender, eu acho. É o seguinte. Ele quer que o nosso dinheiro fique na mão dele. Pra ele investir no saneamento. Esse dinheiro com a turma. Ai, dormir. No começo de conversa, o FGTS é um sequestro que faz o seu dinheiro. Certo. Então você trabalha, você poderia ganhar esse dinheiro, mas o governo fala. Você é um incompetente. É um incompetente. E vai fazer cagada. Vou cuidar. Então deixa comigo que eu cuido. Porque eu sou o bonzão da parada. Eu sou o bonzão. Só que para piorar a situação, muitas vezes o rendimento do FGTS é abaixo da inflação. Ou seja, esse dinheiro que você deixa lá vai perdendo o poder de compra no tempo. Então além de não ganhar nada, ele destrói seu patrimônio. Muita gente usa o FGTS para saque de aniversário ou para comprar a casa. Porque você sabe que é um dinheiro que está sendo destruído. Então quanto antes você puder, você tira. O que ele quer fazer? Ele quer usar o FGTS para outros fundos. Então tem dois problemas. O primeiro, de achar que o trabalhador é incompetente e não sabe investir. Perfeito. E o segundo, que ele quer falar a indústria. Você quer falar, pô, mas é meu dinheiro. Dá o dinheiro dele para a indústria. Eu não sou obrigado a financiar a indústria. Exatamente. Então a gente começa a ter esses caminhos mais tortuosos. E que todo mundo, e que o governo cada vez manda mais. Não existe um mercado. Mas os liberais vinhos, gatinhos, fizeram o L embaixo dele. Tudo a mesma forma. Está um pouco arrependido. E esse é o ministro que falou que se o Uber sair, não tem problema que ele manda o correio. Está tranquilo. Aí imagina... Vai direto para Curitiba daqui da Paulista. As pessoas iam ficar esperando. Enfim, não ia chegar a pessoa. E se chegar, ia chegar tudo quebrado. Sami, é só no nosso. É só no nosso. Da Tenão, imagens impressionantes. Mas isso aí vai rolar? Daqui a pouco, Da Tenão. Ah, acho que ele não consegue fazer isso de forma unilateral. Eu espero que... Espera aí, está dando... Você tem que segurar. Você está segurando o sinal. Pega com carinho no místico. É, pega direitinho. Não pode pegar aí embaixo. Não, no meio, no meio. Não, não pode pegar ali por causa da antena. Eu nunca vi isso. Tem que pegar no meio. Eu nunca vi isso na minha... Nunca vi, desde que inventaram o microfone sem fio. Você paga R$50,00 no microfone e tem... Para, você é... R$50,00. Não pode pegar o... Não, não pode pegar aí embaixo. Isso foi culpa do correio. Vai rolar isso? Não, eu acho que ele não consegue, numa canetada, fazer isso. Então, precisa de algumas aprovações. Espero que não sejam feitas. Um jantarzinho. Aí não sabe. Mas aí já são nossos parlamentares. Mas é uma ideia das mais idiotas que eu já ouvi dizer. Qual é essa? Do Uber? Se você já ouviu o saque aniversário, acabou. Qual é a mais idiota? Essa do Uber? Eu acho que a moeda única é uma das mais idiotas. Dá para fazer o troféu ao mais. E são dois meses só. Eu gosto do Saminho Revolta. Se fosse só isso, Saminho, a gente estaria feliz. Porque olha que história... Eu não vou falar que ele é idiota, porque eu não gosto de julgar pela aparência. Tá bom. Então, a ideia não é boa. Tá bom. Mas você sabe que ontem eu fiquei... Daqui a pouco. Eu acho que é parente desse, porque eu estava lá no restaurante, pediu frango. Estava frango com 50 reais. Eu falei, frango. Aí eu falei para a moça, ele vem sozinho? Ela falou, não, sou eu que trago. Ele vinha a passarinha. Ô, Morgadão. Estava bem, né? Temos, além disso, um caso muito triste no Rio de Janeiro. É com você. Momento da Tenão. Me ajuda aí, velho. Olha aí a barbaridade do Rio de Janeiro. Olha aí, o bando de vagabundo aí, ó, invadindo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Então, então, não. Então, calma, calma. Isso aí é uma gravação. Daqui a pouco não é fácil. Que bom que você falou. Por quê? Porque o Fábio Guerreiro me mandou essa mensagem. Não, é o seguinte. Isso aí é uma gravação. Pode ver que tem um drone ali, ó. Tem um drone ali, ó. Tem um drone ali. E mandaram esse... Por isso também que esse negócio de... Cai tanto em fake news. Não, então. Tem o drone porque o crime tá cada vez mais organizado. É uma gravação que fizeram. Tipo Cidade Deus. Ontem eles passaram esse vídeo, mas é uma gravação. Sim. Que bom que você tá atento, Emilio. Tem o drone. Você vai ver o drone ali, ó. No final nós íamos falar. Olha o drone ali, ó. É, então. Então. O que que é? A gente ia revelar no final. Nós íamos revelar no final, mas aí estraiu o quadro. Não, mas não pode dar notícia. Mas no final tinha... Não, não. Parece que ele ia falar. No final ele ia... Acho que na Bahia, parece. Você acha que é verdade? Não é. Foi no Rio. O que que ia acontecer, Datenão? Não, no final era assim. Isso aí poderia ser verdade, mas não é. Isso aí não passa de uma gravação aí de um filme. Eu peço publicidade. Você acha que ele quebrou o seu vídeo, Datenão? É nada. Ontem isso aí rodou muito na... Rodou muito na internet aí. Você roubou o Datenão. Tá bom. Tá bom. Essa foi a resenha do Zuzio, Zuzio. Até amanhã. Deixa eu voltar. Você seca as notícias. Pois não. Você checa e precheca. Mas sabe o que você fez? Você é um rei da comunicação. Por quê? Porque você não entendeu até agora que você destruiu uma humanidade. Não, eu não destruí nada. Ele tinha um final. Aqui, olha no finalzinho. Ele tá falando, isso é uma brincadeira do drone. Depois dos caras dizem monetismo. Mas você não entendeu que era uma... A companhia. É isso aí. Não, tá bom. Você ficou triste. Era um chiste. Deixa eu ver. É. É, tipo do Didi, Piscite. Essa aí. Então não fala que é notícia, né? Não. Vou contar uma piadinha pra você. Pode falar que é notícia e depois desmente. Não, não. Precisa ser sério agora. Precisa ser sério. Claro. Tá bom. E os OVNIs? Os OVNIs. Você veio aqui lançando o OVNI? Você viu que o Pentágono disse que não tem OVNI em nenhum. A gente tem. É que você não viu. É que você não viu. É a semana inteira, velho. Não é isso, não é isso. O Ben Taterão aqui de volta aí. Tem OVNI aí em Osasco. Aí, ó. OVNI pego em Osasco aí, velho. Uma barbaridade. Os populares de Osasco filmaram aí, velho. Pegaram aí o OVNI. Tem OVNI sim. Estão invadindo Osasco, velho. É só no nosso. Olha aí. Isso é barbaridade. Aí, ó. Quer notícia séria? Toma. Emílio. Até para não ver. Isso é notícia séria? Olha aí, ó. De verdade aí, ó. E Osasco. É Osasco. Isso é jornalismo verdade, bicho. Jornalismo raiz. Aí, ó. E é verdinho. Foi bem aí. Parece o Zé Gortinha. Mas o assunto mais sério, Emílio. Será que a gente pode tocar nesse assunto? Ontem o Demétrio Magnoli, que é da Globo News. Grande, sim. Ele tocou nesse assunto. Qual assunto? Você falou dos OVNIs e explicou que é uma guerra entre a China e os Estados Unidos que não é mais para o espaço aéreo. É para a estratosfera. Então, a China saiu na frente com essa inteligência. Por isso que aconteceu a história do balão, do OVNI. Me parece que é isso. Se você quiser, tem um vídeo dele. Se você não quiser, a gente não passa. Não, eu quero. Então, põe aí. É uma coisa importante. Então, vamos lá. Então, o Demétrio. Querido Demétrio. Muito bom, o Demétrio. O Demétrio, ele é aquele dia. Já que ele puxou o assunto, eu acho que é válido a explicação do Demétrio. Frente nesse campo. E o que aconteceu nos últimos dias é que os radares nos Estados Unidos e no Canadá, que costumavam estar apontados para a troposfera, para aviões espiões ou para o espaço, agora ajustaram a mira também para a estratosfera. E aí começaram a aparecer esses objetos que já deviam estar circulando por aí antes. De qualquer forma, os Estados Unidos estão um pouco preocupados, porque a China está na frente nesse avanço rumo à estratosfera. Obrigado, Demétrio. Entendeu? Aí agora nele se acredita. O Green. Agora? Nele se acredita. Na gente, não. Do quê? Do balão chinês, da espionagem. No nosso óbvio, você não acredita. Você veio lá falar que ele acredita no dele. No Rio de Janeiro, coisa, gravação na Bahia. Mas você melou a piada, bicho. Eu melei nada. Melou. Olha o oito aí. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar sério para você. Deixa eu falar sério para você. Sempre. Eles gostam de brincar, não é? Eles gostam. São muito engraçadinhos. São muito engraçadinhos. E eles querem sair como sempre, como os... Os por cima. Os por cima. Né? Aqui é a turma. Quer sair como sempre. Aqui é a turma. Salvou a pau. É. O que é, Morgadão? Nada. O Morgadão está chato. Não, já. Pelo menos eu vou fazer a graça do OVNI lá de Osasco. Pelo menos essa saiu. O cara caiu no vídeo do... Da pegadinha. Da pegadinha do Jukerman. Não, a gente sabia. É, mas eu tentei salvar. Eu tentei te salvar. Ah, é? Eu achei que era meio armado. Vai lá. Olha o drone passando. Não, tem uma câmera correndo do lado. Ah, é? Olha a câmera ali, ó. Às vezes um deles também pode ser youtuber, né? Acabou com a piada. A câmera do lado. Por o drone passando em cima. Ainda bem que você atentou agora mesmo. Vocês também acreditam lá nos tanques do Bolsonaro. Mais 72 horas. Mais russos. Muito bem. Show de bola. É isso, Zuzio? É isso. Vamos fazer um break?